Caralho, vai tirar o braço mesmo? F Tirou o que achei? É Pior que eu nem voltei, velho Eu vou jogar de adabro Tô segurando aquele bagulho que tu gosta, Pãozinho Tá na minha mão aqui, velho Tá segurando o meu bagulhão aí, mano? Ah, tô segurando o meu taco, mano Entendi Notei point Ah, já vi a gente estudar Era só um, só, cara Vou olhar meio aqui O cara bambou, filha da puta, fiada Doido, acho que é dois aqui, acho que é dois aqui Tá me comendo, Gabirão, tá me... Ah, Gabirão, tá me comendo Eu tenho um... Ah, o cara tá de coquinho Comeu point, comeu point, um, point, um, point, um Comeu Jumbe Vamos pra B, vamos pra B, vamos pra B, vamos pra B em vivo Já comeu, já comeu, já comeu, já tá na tripla Gente, que road é esse, velho? Ninguém te ajuda, velho Ninguém te ajuda Tchau, 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 tchau Lá do hotel Cheguei, dergou Caralho, o cara subiu por aqui, menó Já tá dando bomb agora Tadê, cuidado aí pra não ser surpreendido Bomb 1, bomb 1, bomb 1 Eu quase Mata, esse aí pode defusar, defusar Esse aí tá longe Esse aí tá longe Coneque B, conexão B, tô cego, tô cego Coneque B Rampa, rampa, rampa 93 do cara do pódio Faltou a leitura, hein, pãozinho Olha a leitura dele aí, ó Vai pro aí, que avião É meio, 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 meio Peguei, peguei a mula Era só aí, hein Resta é Ai, conexão, conexão, já Meu Deus, matei, matei Vai lutar? Tá com o fulgresso Tá no ar, tá no ar, tá no ar Cara, esse cara tá com o fulgresso Perder, filho Como tivesse esse que o Daniel Pózinho joga junto Cara, o Pãozinho virou meu irmão, velho Irmão do crack Irmão do crack, meu Galera, é porque acontece, meu Cês sabem que eu prego bem, tá ligado Na minha live aqui, respeito, pá E eu vi que o Pãozinho, poxa Eu vi na live dele lá Que ele tava falando lento, meio magro Os olhos dele parecem até uma bola de uma laranja, tá ligado Meio esquisito Aí tá, janelão, 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 respawn Rua, 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 rua Aí, cara, olha vocês 3,5 Pocou meu base 4,4,4,4,4,4,4,4,4,5 B, B Ilevo o B Ilevo, B Ilevo o B Ilevo o B Ilevo o B 99 do cara, velho Cara, faltou 2,5, cara Tem dois bases, cara Tá pra porra vai ser B, vai ser B, vai ser B Vai ser B Paga pro meio, vai ser B Caralho, meu Deus Vai ser B, cara, bem Eles vão, eles vão antecipar aí, ô Tem um metro a zero, um metro a zero Alagoa! Alô! Alagoa mesmo! Alagoa! Alagoa! Olha essa merda de jogo! E olha lá! Tava aí forte aí! Nada conectar! Nada conectar! Nada conectar! Tá lá no bomb lá! Caralho! Buguei o jogo! Caralho! Filha da puta! Horroroso! Alagoa mesmo na partida 20 barra 3 É sempre a mesma coisa mano! Cara muito ruim viagem! É muita ruimidade! Tá no ao vivo! Tá no ao vivo! Ah cara! Cuidado da respalda! Aí se tu morrer não é verdade! Eu vou jogar bem então! O cara tá no ar ainda! A missão foi um sucesso! O Blacklist venceu! Passou quando é que é um... Fica tão bom pra dentro pra isso! Pra barruxar é meio garagem velho! Isso sim! Pra ver costa aqui! Onde é que é mano? A missão foi um sucesso! Caralho velho! Eu fui olhar o radar! O cara pareceu e me matou! Viado! Tá! Grande! A missão foi um sucesso! A missão foi um sucesso! Passou quando é que é agora não! Eles vai ruxar a bespa! Ai caralho! Caralho! Eu fui olhar os caras moleque! Eu to muito azarado viado! Eu fui olhar! Véi! Come meio aí velho! Come meio aí velho! Tem um cara passando meio aí do Konec B! Tô mais porque eu sou do bruxo! Mas não mané! Tá com muito a você! Confio no teu potencial aí ó! Tem que beijar cara! Tem que beijar cara! Tem que beijar! Peguei! Peguei a merda de AWP! Agachado! Agachado! Você é muito ruim! O Konec B! Conec B! Conec B! Matei! 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 Mattei! Vou até ao vivo! Matei... Convido o leão eh?! Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Passou nada não Granada de fumaça Basta essa porra de rodar na granada Vai ter o fundômero aí Dar um Bebeda Morreu? Morreu Pô, mas aí fazendo a tática aqui Ah Não tô mais nada, mano Ele achou Deixou o cara passar Dois costas, dois costas Dois costas, cabelo Na frente da porta O cara sempre deu, viado E aí São tudo parindo Fogo no buraco Maluco, tô mano Baizinho, baizinho Descenta, desceu meio Descenta meio Desceu meio Mais um, mais um Conec A, Conec A Tá aqui no B Aqui, ouviu Tá B? Tá, eu vi ele aqui no B Vira a cara, não tem porque dar a cara, velho Cara Que doente, cara Tá forte, tá forte Cuidado com a bang Que não bate, eu achei mesmo Tomou a capa, cara Olha esse jogo Mais um meio, Brasil Baixou a direita, baixou a direita Tem que voltar Tem que voltar, ele é louco Cuidado com a bang Tomado Esse cara com voz de maconheiro É o pauzinho, é o pauzinho, velho É o pauzinho sim É o leão é esse aí, porra Talvez é normal, maninho Foi um sucesso Eu temei Cara, eu quero dar um bracinho no meio, cara Como é que é louco Toma esse bracinho aí do pãozinho Pãozinho que te abraça, menor Ah, base, base, base Que nóis Caralho Tá dando... Tá dando a base, viu Fogo no braço Eu tô lá, brilho Não, se o gamer Cara, o cara tá dentro da base ainda, cara Cara, não, 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 não Podeu ter um, podeu ter um, podeu ter um, podeu ter um, cara Quadrado fundo, quadrado fundo um, cara Quadrado fundo um Pegou C4, tá fundo, não Fundo, 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 fundo Ah, eu sim Olha a fumaça Graças pra direita Com seus olhos Vai ter um dano na base aí, cara Ah, aqui, ah Valei Ah, o cara tá parado, cara Caralho Dois anos, dois anos, dois anos Dois anos, dois anos, cara Passou Ok Entrou Pode Cara, não sei, Victor Cara, até surpreendeu, viado Tá piado, tá, vai até surpreendeu É meio B, cara É meio B, é meio B, cara É meio B, é meio B, cara É meio B É meio B, cara É meio B, cara É meio B, cara É meio B, cara É meio B É meio B É meio B É meio B